E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 400 quilos de maconha nesta segunda-feira na BR-386 em Lagiado. A droga estava sendo transportada no porta-malas de um Fiesta Sedan com placas de Santa Cecília, Santa Catarina. O motorista trafegava no sentido interior capital e obedeceu, aliás não obedeceu, a ordem de parada em frente ao posto da PRF no bairro Conventos. O veículo saiu da pista logo adiante junto ao acesso do bairro Conventos. O condutor tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais. O veículo, que não tinha registro de furto ou roubo, transportava 453 tabletes de maconha. O motorista morador de Ampere, no Paraná, afirmou que ganharia R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente. A droga partiu da fronteira paranaense e seria entregue a outro motorista na região, aqui em Lagiado mesmo. O condutor foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e, em seguida, conduzido ao sistema prisional.